Olá, estamos no ar com o Governo Agora. Indústria brasileira em alta. O setor teve um crescimento de 0,8% em outubro na comparação com o mês anterior. A alta foi puxada pelos alimentos e pelos produtos farmacêuticos. Esse é o terceiro mês seguido de crescimento do setor. Os dados foram divulgados agora há pouco pelo IBGE. O atendimento a pessoas com deficiência vai ser ampliado. 66 novos serviços foram credenciados pelo Ministério da Saúde. O anúncio foi feito nesta terça-feira, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Essa servidora pública nasceu com uma doença genética rara, chamada epidermólise bolhosa, que provoca atrofia nos nervos das mãos e dos pés. Ela não reclama da doença, já aprendeu a conviver com ela. Mas a reclamação mesmo é com a falta de qualificação dos profissionais de saúde para lidar com as pessoas com deficiência. Eles não são sensibilizados durante o curso deles, de que eles vão encontrar essas pessoas durante o exercício da sua atividade. Em Brasília, o projeto Cris Down é modelo no atendimento a pessoas com síndrome de Down de todas as idades. O projeto já atendeu mais de 1.500 pessoas e hoje é referência no país. Aqui, o paciente tem atendimento integral, com várias especialidades num só lugar. O intuito realmente de concentrar esses atendimentos aqui foi com que essa pessoa parasse realmente de peregrinar atrás de atendimento dentro da rede. E isso a gente tem conseguido. Tudo que ele precisa, se for pagar, se torna muito caro. Então, para mim, todo esse atendimento tem sido muito importante. No Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, o Ministério da Saúde anunciou ampliação dos serviços de saúde direcionados a essa população. Serão 66 novos serviços que vão funcionar em 20 centros de reabilitação, 8 especializados em doenças raras, 7 oficinas ortopédicas e 31 centros odontológicos, incluindo os que integram a rede de cuidados à saúde da pessoa com deficiência. Um dos desafios do Ministério da Saúde é capacitar profissionais nos setores de odontologia e ortopedia. Por isso, serão investidos mais de 70 milhões de reais por ano. A saúde bucal é um drama para a criança com deficiência e para a família. Para isso, a atenção bucal, a saúde bucal, está partindo para a capacitação, para a formação, para a sensibilização dessa rede, para a gente poder fazer uma boa primeira abordagem. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, lembrou que não basta apenas ter leis para essa população. Leis não bastam. Precisamos de ações verdadeiramente transformadoras para tornar o nosso país mais acessível. O governo agora fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.